E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês um jogo mobile do SBN A60 Espado que se chama DigiHero, né? Então bora lá ver qual é desse jogo, se ele é bom, se ele é ruim, como é que vai ser. Então já estamos aqui num jogo, como vocês podem ver, que a gente vai se modificar. Eu não sei se o nome do jogo é DigiHero ou Return to Hero, ou Retorno do Herói, alguma coisa assim que sempre vai modificando às vezes o nome, tá? Mas aí, qual coisa vai estar aí no título? Ok, Earth to Home. Então a gente vai andando aqui para baixo agora, para a gente ver qual é desse jogo. E começou já! Estamos aqui já matando os bichinhos, basicamente um daqueles típicos jogos que a gente vai movimentando o personagem, né? Bom, antes mais de nada, gente, não esqueçam de dar um like nesse vídeo, que isso ajuda demais. O visual do jogo está bem legal, gente. Olha isso, a terra ali, a gente passando de fundo, né? Então não esqueçam de dar um like, que isso é muito importante. E é claro, se for a sua primeira vez, se inscreva. Vamos aqui, ó. Para a gente arrastar isso daqui para cá? É isso? Não tem de... Ah! Dá para arrastar isso aqui também para cá? Silvejo. Tá bom. Então acho que é isso? Ok, eu acho que é isso. A gente tem um chipset plantado na gente. Então bora lá. Agora a gente já está mais rápido, mais forte. Vou botar aqui o poder. Olha esse poder, galera. Que da hora. E dá para a gente só ter esse poder andando. Tá. A gente tem o alcance, né? O ranger do nosso herói. O quanto o nosso herói consegue alcançar nas coisas e etc. Até agora tudo de boa. Está bem interessante. A gente vai chegar aqui agora e fazer o quê? Ah, beleza. Bom, lembrando também que vocês podem estar me ajudando aí, galera, com doações, que isso ajuda demais, tá? É... Basta você acessar o QR Code que está sempre aparecendo aí na tela. Ou vocês acessam o link livepix.gg barra joga com o Willian. Então a gente vai clicar aqui na Trismosfera. Eu acho que é a próxima missão, né? Então bora lá. A cada fase da missão. Estou só me afastando aqui um pouco. Ó, o nosso poder já se encheu e nós temos um negócio de curar o nosso personagem. Apenas um único negócio. Por isso que a gente tem que ter bastante... Cara, ele parece uma espécie de bola de ar de sopro, sabe? Batendo no chão. Beleza. Vamos lá, se afastando só um pouquinho. Por enquanto está bem tranquilo, tá? Provavelmente porque é início de jogo, então dá para a gente ir bem cauteloso. Aqui a gente pega dinheiro, ó. A gente vai andando, pegando um pouco de dinheiro também aos bichinhos que vão morrendo. Beleza. Ó, aqui tem uma espécie de andares, né? Essas coisas. Claro que provavelmente a gente vai poder, creio eu... Já vou soltar o escuder aqui. Provavelmente, creio eu, a gente já vai poder... Ih, me lasquei aqui. Agora me lasquei. Ai, ai, ai. Ó, tem outro kit de vida. Eu ainda não sei exatamente onde é que está a minha vida. Vou pegar aqui dinheiro. É, ó, aqui não dá... Ah, minha vida é a que está aqui em cima. 85%. Beleza. Minha vida está ali em cima. A gente pode usar o equipamento... Ah, tá. Vou usar aqui o negócio de vida e pegar esse kit de vida aqui. Pronto. Agora a gente está aqui no kit de vida. Tá, beleza. Pegando aqui tudo. Vamos seguindo. É um jogo bem simples, tá, galera? Eu não sei se a gente pode ignorar todos esses monstros e já seguir na missão. Na dúvida eu vou fazer isso. Ignorei os monstros e segui a missão. Bom, chegamos aqui em outro andar. Segundo andar. Está ali, ó. Segundo F. Por enquanto a gente consegue derrotar esses bichinhos de boa. Eu não sei se esses bichinhos eles dropam XP para a gente ou coisas do tipo. Tá, eu acho que vou ter que usar o meu poder. Beleza. Usei o meu poderzinho ali. Eu vou só seguir na missão então, gente. É isso. Eu vou seguir na missão e aí o que vem aparecendo eu vou tentar ignorar. Ih, mas não dá para ignorar muito fácil não. Ih, lasqueira. Agora lascou. Agora lascou de vez. Agora vai então. Tá, 87% da vida. Por enquanto está bem tranquilo. Nada demais. Smith's team win. Tá. Eu vou pegar esse dinheiro. Provavelmente ele vai servir para a gente fazer upgrade. E etc. Aqui em cima tem a quantidade de dinheiro que pegamos nessa missão. É legal que esse poder aqui é um hit só, tá, gente? Pegou nos monstros, mata eles. Vamos descer aqui. Eu vou ignorar os bichinhos. Ok. Ah, parece que o dinheiro vai aumentando a cada dungeon que a gente vai explorando. Tá bom. Galera, lembrando que se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo aqui no canal, tá? Basta vocês me pedirem aí. Porque aí eu posso estar trazendo uma série e... Enfim. Então bora lá. Moi. Destruir mais monstros. Cara, tem muito jogo na Play Store que são bons e às vezes ruins, né? Quando são lançados. Eu espero que esse jogo ele... Ah, ele seja bom, né? Porque tem muitos jogos aí que são ctrl-c, ctrl-v, gente. Na Play Store, ultimamente eu tenho observado, né? Mas ainda assim existe bastante jogos novos, bons e inovadores aí na Play Store, tá? Por mais que muita gente diga que jogos mobile só tem jogos ruins. Inclusive eu tô pensando em voltar com a série, é... Uma série que eu tinha aqui no canal. Que era uma série onde... Nossa, chega travou agora. Vou usar essa vida aqui. E pegar aqui mais uma bolsa. Voltar com a série, que eu tenho uma série aqui no canal. E... É uma série de tops 10 melhores jogos. É uma série que eu tava trazendo sempre 10 jogos legais mobile pra vocês jogarem. Ah, agora eles soltam poder esses malditos. Os malditos soltam poderes. Tá, vai parar aqui. Ligar aqui todo o dinheiro. Tá, vou tentar ir logo lá pra baixo. Beleza. Nossa, ainda falta... Tamo no quarto andar. Falta mais esse nível, mais um outro pra gente começar a enfrentar o boss. Deixa eu só vir aqui, ó. Que nós temos mais coisa, ó. Tá vendo? Ah, a gente pra liberar... Ah, a gente não vai conseguir botar. A gente precisa de espaço, ó. Se a gente quiser um espaço, a gente precisa de mil. Tá, agora eu tô entendendo. O dinheiro, ele tá servindo aqui pra gente liberar mais espaço. No caso, a gente conseguiu esses cards aqui e não vai poder botar aqui. Tem que ter no mínimo mil de dinheiro. Beleza. Ah, os monstros já não tão morrendo como antes. É, cara. Pra conseguir dinheiro aqui, tá bem... Bem meio difícil. Daqui que a gente consiga mil... A gente tá agora que tá indo pra cem, né? Então, realmente... Vai ser bem difícil. Tá, vou seguir aqui a missão. Ai! Porque, na real, a gente... Eu acho que a gente pode simplesmente ignorar os monstros. Ah, lascou. Agora lascou. Ai, meu Deus. A gente pode ignorar esses monstros na prática, né? Mas eu acho que não seria muito interessante... Não todas as vezes. Porque eles dropam dinheiro, cara. Ainda não, você vai juntando, né? Mais monstros ali. Aê. Vai esperar aqui minha vida. Vou pegar esse kit aqui. Então, bora lá. Seguindo aqui o caminho. A estrada. Ah, tem uns monstros aqui desse lado, mas eles não me atacam porque tá fechado. Então, beleza. Agora nós chegamos ao boss. Ai, meu Deus. Ai, cacetada. Chegamos ao boss, galera. Chegamos ao boss. Não tem nem como fugir. Tá. Ui. Então, bora lá. Soltar isso aqui. Aí, ó. Tô enfrentando agora o boss. Aê. Tá. Recebi dano. E destruímos o primeiro boss. Ah, olha só o tanto dinheiro que o boss traz, né? Pra gente. Beleza. Então, beleza. Destruímos o primeiro boss. Então, acho que as fases do jogo vai funcionar assim, ó. A gente conseguiu coletar gold desencontrado, né? Chip coletado 5. Nossa, a gente liberou mais chips. Então, o que é que a gente faz agora? Ah, a gente pode vir pra cá. Deixa eu dar umas andadas pra lá. É. Aparentemente, por enquanto, o jogo só tem isso. Pelo que eu tô vendo. Ele só tem essa estação principal. Ah, a gente pode treinar aqui, ó. E ver o quanto a gente demora pra destruir esse robozinho. Aí, vamos ver. Ah, 50, 25, 21. Tá, vamos ver. Deixa eu destruir pra ver o que acontece. E... Ah, ele retorna. Tá, isso aqui é pra gente ver a habilidade. Então, beleza. Então, vocês já entenderam. Aqui nós temos o chip. A gente pode... Hum, isso aqui é interessante. Então, a gente vai montando o quebra-cabeça aqui, ó. Isso daqui a gente dá pra fazer o seguinte. Esse aqui a gente bota aqui. Isso aqui não tem como girar. Essa é a parte ruim do trem. A gente pode até botar isso aqui assim, ó. Ah, mas aqui é. É, aqui não dá. A gente não tem como girar essas peças, o que é uma pena. Então, a gente meio que vai montando o quebra-cabeça pra ir vendo como é que vai ficando as coisas. Aqui tem uns danos, ó. Todos os lances pra gente ir vendo. E lembrando que quando a gente chega aqui, ó. Aqui a gente tem as missões. A gente pode... Tem as missões secundárias. Olha só. A gente liberou outras missões secundárias. Ou a gente pode continuar com as missões principais. Deixa eu ver até onde vai. É, aparentemente vai só até aqui. Eu não sei se é porque ele vai liberar novas coisas, né. E aí nós temos dinheiro, tempo, entre várias outras coisinhas, né. Que a gente pode estar vendo aí. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like, tá bom. Lembrando que se vocês quiserem uma série desse jogo, me peçam aí nos comentários. E é isso. Um forte abraço, juiz, na sua vida. E até mais.